Olá, vem cá, me conta uma coisa. As palavras Birenaite, Catiripapo e Borogodó, não são assim só elas, deliciosas de serem ditas? Elas não te trazem assim quase que um sabor à boca? Pois agora elas convivem juntas neste combo imperdível, escrito pelo nosso amigo carioca lá de Vila Isabel, nosso colega de profissão, que já passou por quase todos os canais abertos brasileiros, vencedor dos prêmios Embratel e Vladimir Herzog, estando hoje na revista Fórum, publicando crônicas semanalmente. Seja bem-vindo, Luiz Cosme Pinto. Oi, Cláudia. Poxa, que alegria, que bom falar com você, falar com o teu público. Fico muito feliz de verdade e muito obrigado pelas palavras tão legais que você encontrou para definir o meu trabalho, definir a minha escrita. Fico mesmo muito satisfeito. Olha, alegria toda nossa, porque Luiz, eu que estou aqui, já sou sua leitora e fã, eu estou no meio do livro já, você nos enviou por correspondência. Quero agradecer a nossa amiga, querida em comum, a Mônica Pulga, que nos fez essa gentileza de nos apresentar. Eu já estou aqui na Nando, Jesse, Eli e companhia, já estou aqui quase no meio do seu livro, encantada com as precedentes, mas eu quero começar pelo começo, Luiz. Eu quero entender o que fez um quase engenheiro, justamente por vontade do pai, desejo do pai para cumprir isso, a vontade que o seu pai tinha que você se formasse nessa área. E aí você larga tudo, faz jornalismo, aí começa a fazer a narração de corrida de cavalo e, de repente, vira esse escritor apaixonante de Birinat, Catiripapo e Borogodó. Eu queria saber como é que você chegou até aqui. Ô, Cláudia, ótima pergunta. Obrigado por me levar ao passado e eu poder contar um pouco disso ao nosso público. Bem, em primeiro lugar, uma sorte para todos nós que eu tenha largado a engenharia, engenharia civil, eu te confesso que ia ter um tanto de viaduto aí desabando, prédio ruindo, ia ser um problema. E é aquela coisa que eu acho que todo jovem, em algum momento, mais ou menos, com maior ou menor intensidade vive. O que eu vou ser e agora terminei o... Na minha época era o científico, hoje é o colegial, e agora eu vou fazer vestibular para quê? E eu fiz para a engenharia. Cheguei a cursar, quando eu estava no terceiro ano, eu já tinha alguma proximidade, assim, algum interesse com o jornalismo, mas a vida foi me empurrando, eu fiquei apaixonadíssimo pelo rádio. Eu era um cara que eu acordava ouvindo rádio e eu dormia com o rádio embaixo do ouvido, embaixo do travesseiro. Eu acordava, às vezes, de madrugada e ouvia aqueles programas da madrugada, das rádios cariocas maravilhosas, excelentes comunicadores. Todos esses comunicadores me serviram como professores. E, naquela época, o Rio de Janeiro tinha uma ligação, acredito que um pouco maior, com o Turf. Apesar de não ser, assim, uma atividade tão popular, era uma atividade com o público muito segmentado, né? E muito apaixonado. Eram pessoas muito ligadas naquilo. E surgiu uma oportunidade e foi o meu primeiro trabalho com jornalismo, com comunicação. E foi ali que eu fui aprender. Nunca tinha botado o meu pé no hipótese, não sabia nada de Curf, que tem uma linguagem muito particular. Inclusive, no nosso livro, Pirinaides, Gatiripapos e Borogodó, tem uma crônica chamada O Cavalo e o Foca. O Foca, para quem não sabe, é o estagiário de jornalismo. Um pouco dessa minha experiência aí no Jockey Club. Então, foi muito legal. E, depois disso, a vida foi me empurrando. Eu acabei me formando na faculdade de jornalismo, aí no Rio de Janeiro. E fui caminhando, cheguei a São Paulo, passei por várias emissoras de televisão. E o jornalismo, ô Cláudia, ele tem uma proximidade com a crônica, no sentido de que ambos tratam da vida cotidiana, da vida terrena. Eu entendo que as crônicas tiveram um papel muito importante também na imprensa brasileira, não só na literatura, mas na imprensa, com o papel, às vezes, de suavizar o noticiário. Então, você vinha de muitas notícias, às vezes pesadas, às vezes apressadas, às vezes dramáticas. E você pegava um Rubem Braga, um Fernando Sabino, um Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Raquel de Queiroz, e tantos e tantos cronistas brasileiros maravilhosos, que davam um outro olhar para o noticiário. Que falavam daquilo que a gente chamava, com muito respeito, com muito carinho, das desimportâncias. E também são tratadas por vários dos nossos poetas. Quer dizer, aquilo que parece que é cotidiano, que não está ali para ser comentado, não é uma grande notícia. mas o cronista vai atrás disso. Ele vai em busca daquilo que parece que não tem importância para justamente botar o olhar e mostrar para o leitor aquilo que parecia invisível, mas tem muita importância. E aí você resolveu se preparar para isso, na medida em que você foi fazer uma prós-graduação em literatura e não ficção, lá no Instituto Vera Cruz, em São Paulo, e depois o conteúdo do seu TCC é parte, então, de Bira Knight, Catiripapos e Borogadó, é isso? É isso mesmo, Cláudia. Você tem toda a razão. Eu continuava no jornalismo, fazendo o meu trabalho. O meu último trabalho foi na TV Globo, aqui de São Paulo, no programa Mais Você. Você foi apresentador também, né, Luiz? Eu fui apresentador há bastante tempo, viu, Cláudia? Eu fui apresentador, fui repórter, depois eu me transferi para a edição. Então, eu posso te dizer que eu participei de praticamente todo o processo de telejornalismo, na frente e atrás das câmeras, apresentando, editando, redigindo, e numa profissão maravilhosa, que eu gosto muito, que eu acho que é muito próxima da crônica. Por quê? Muitas vezes, no jornalismo, né, Cláudia? Você sabe disso tão bem quanto eu, e eu acho que é interessante a gente contar isso para quem está nos assistindo. Às vezes, o jornalismo, ele, claro, ele vive da notícia. Mas, por incrível que pareça, você tem aqueles dias em que não tem notícia. Então, você chega, por exemplo, é um clássico que eu vou contar aqui. Você chega no Réveillon, está de plantão, o jornal está no ar, ele continua com o mesmo tempo. O jornal impresso, praticamente, com o número de páginas, o jornal do rádio com a mesma duração, e o mesmo para o jornal de televisão. E aí? Está todo mundo viajando, está todo mundo fora, a cidade está vazia, não tem incêndio, não tem chuva, não tem festa, não tem... E aí, como é que você faz no jornal? Aí, nós vamos para aquelas matérias clássicas, assim, a cidade está vazia, e quem ficou na cidade faz o quê? E quem trabalha? Enfim, são matérias que, na sua essência, são a crônica. Por quê? Porque elas jamais entrariam num dia comum. Mas, às vezes, com a cidade vazia, você enxerga coisas que, com a cidade cheia, você não é capaz de ver. E aí, que o jornalismo, ele faz um pouco esse papel da crônica, de buscar um assunto, muitas vezes, invisível. E, Cláudio, eu vou te contar que eu adorava esse tipo de reportagem. Quando muitos colegas diziam, pô, mas de novo lá vem esse cara, esse chefe de reportagem, esse chefe de redação, pedir para a gente fazer a mesma matéria que nós fizemos no ano passado, eu pensava comigo, nossa, que delícia de reportagem e que chance de fazer a melhor de todas. Porque, vamos combinar, que essa matéria é feita todo ano, assim como é feito o dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, todo ano a gente faz esse tipo de matéria. E, por fazer todo ano, você tem a chance, sem nenhuma pretensão, mas a chance é real, de você fazer, talvez, a grande de todas as reportagens sobre o dia das mães, sobre o Réveillon, sobre o Natal, não é? Às vezes, também, uma questão de sorte, vai que você encontra aquele Papai Noel, não é? Vai que você encontra aquela mãe que tem uma história maravilhosa de avó, de bisavó, enfim. Que como ovo ao espectador, não é? Que chora no ar, que a gente deu o closezinho no olho. Então, eu sempre tive muita curiosidade, muita paixão por esse, digamos assim, essa pauta um pouquinho marginal, sabe? que está fora das preferências, porque ela não é uma notícia que... Puxa, se essa matéria não for hoje, ela nunca mais vai, né? E eu lembro de fazer várias, sabe? Assim, de um... Uma vez apareceu um jacaré no Rio Tietê, e depois o jacaré não apareceu nunca mais, ele sumiu. Mas procurar esse jacaré e mostrar o bombeiro que saía no barco, naquela água toda poluída, atrás do jacaré, isso, para mim, era delicioso. E eu acho que as pessoas precisam ver um pouco disso também e ler um pouco sobre isso, ouvir sobre isso no rádio. Para dar leveza, né? Exato. Dar uma leveza na alma, porque eu te confesso... Vai dar uma leveza na alma, vai explicar um pouco mais da vida na nossa cidade, no nosso país. Enfim, eu valorizo muito. E vejo, Cláudia, que um país como o Brasil, de grandes cronistas, porque a crônica, talvez aí algum especialista, algum estudioso, discorde, me desautorize, e eu já, desde já, já dou a razão a ele. Mas a crônica, no meu entender, é um gênero totalmente brasileiro, assim como o Chorim. E nós tivemos excelentes cronistas. E o que esses cronistas nos mostraram? Que a crônica, ela precisava sair dos gabinetes, ela precisava sair do ar-condicionado da redação. Por quê? Nos nossos jornais antigos, os cronistas eram excelentes escritores, chamados de redatores, na época, mas que ficavam no gabinete. Entendeu? No máximo, tinham encontrado a Cláudia, por exemplo, numa festa, a Cláudia tinha contado uma história para eles, eles reproduziam. E aí, alguns dos nossos grandes cronistas, como o João do Rio, começaram a ir para a rua. E começaram a perguntar às pessoas o que elas achavam da vida, como é que estava o salário, perguntavam para o estivador qual era o... Foi perguntas assim, até insólitas, né? Quantos quilos você está carregando aí de batata, de cimento, de pedra? Cotidianas, né? da vida deles. Exatamente, contando as coisas da vida das pessoas, gastando um pouquinho de sola de sapato e revelando as histórias cotidianas e vendo coisas, vendo passarinhos que apareciam numa determinada época do ano, aquela fruta que tem uma safra X que não aparece em outra época, quem é que come essa fruta, quanto que ela custa, enfim, eu tenho um amigo, sabe, Cláudia, que é professor, e muitas vezes nas aulas que ele dá, alguém fala, pô, professor, mas eu não tenho que escrever, eu não tenho ideia, eu não sei o que escrever. Isso é o drama de muitos escritores, em especial dos cronistas, que tem que escrever quase todo dia. E meu professor fala, meu professor, não é meu professor, é meu amigo, fala, começa por você, olha para você no espelho, que roupa que você está, onde é que você comprou essa calça, quanto ela custou, quem te vendeu, era homem ou era mulher, você gostou, por que você comprou essa cor? Enfim, a crônica é um pouco isso, sabe, Cláudia? É aquilo que parece não ter importância, mas tem, tanto tem que você comprou, tanto tem que você está usando. Mas aí, Luiz, eu vou te interromper com um mega elogio, muito meritório, que é o seguinte, eu concordo contigo, que a crônica, ela está aqui, a gente olha para esse cenário aqui atrás, aí você vê aqui a lâmpada, vê os livros, e você vê um objeto, para quem tem o olhar, para quem não tem o olhar, a pessoa não consegue, porque para você, que é um cara genial, que é um jornalista fantástico, você olha para esse quadro que está aí atrás de você, tem uma planta do seu lado direito, tem um quadro, tem uma estante, tem um porta-retrato, pronto, você é capaz de descrever isso com um espírito romantizado, você é capaz de jogar um perfume e ambientar uma pessoa que está lá em Roraima dentro do quarto onde você está agora, agora, existem pessoas que não têm essa alma, dá para sentir que você é um ser humano bom, alegre, bem resolvido, que encontrou a paz, né, existem pessoas que não conseguem escrever, então, é fácil para você, por isso que você está nesse êxito todo aí, lançando pelo Brasil, e o teu livro está vendendo, e eu faço votos que você comece agora a viver disso, né, que é o teu grande sonho, não é, o teu sonho é viver da literatura. Sim, Cláudia, eu vou te dizer que o que eu gosto na vida é escrever, escrever e escrever, e é o que eu quero fazer até o meu último dia, né, é escrever, escrever muito. Uma vez, na terapia, a minha terapeuta querida me falou, Cosme, aquilo que você não pode falar, você não sente que não consegue tirar porque está entalado, escreve, você não pode falar, escreve, e olha, isso é maravilhoso, e a gente vê pelas esquinas, pelas salas de aula, onde os escritores estão, que muito da escrita tem diretamente a ver com a alma, tem diretamente a ver, às vezes, com questões que a pessoa aguarda a vida toda e não consegue falar, mas quando ela escreve, sai, e por que que sai? Não é só porque é uma necessidade, isso é uma crença minha, eu acho que o texto realmente tem uma alma, e saem coisas no papel, quando você está escrevendo, papel não, né, Cláudia, na tela do computador, que parece que tem vida própria, quando você sentou pensando em escrever aquela crônica, aquele texto, não estava ali isso, não estava na sua cabeça, não estava no seu plano, mas ele surgiu, como se ao contar daquela pessoa, daquele personagem, aquela pessoa falasse, como se ela realmente existisse de carne e osso, né, e eu acredito muito que se ela existiu de alguma maneira num sonho, numa lembrança, numa imagem que não existe em carne e osso, mas ela apareceu para você, ela existe, em algum momento ela existiu, nem que tenha sido por um segundo. Aí é por isso que eu quero falar da vida do Gilberto, eu quero contar para o espectador, eu preciso contar, olha, são 28 crônicas, gente, uma melhor do que a outra, você vai ler a primeira, aí você fica embevecido, passa para a segunda, um livro leve, delicioso de ser lido, e eu quero que você conte um pouco, porque eu estou lendo, então eu vou te dar só a cereja e você conta o bolo todo, tá bom? Tá bom, vamos lá. Tem esse sujeito na crônica, eu não me lembro, você me ajuda o nome dela, deixa eu pegar aqui, acho que é Gilberto, as geladeiras de Gilberto, na página 19, sensacional, onde o Gilberto era, eu quero saber onde você encontrou esse personagem, se ele era mesmo um chefe de reportagem, quer dizer, se ele era um colega seu, um chefe de reportagem de uma TV, que compara, de alguma forma, os relacionamentos dele com as mulheres, as geladeiras, queria que você contasse isso para a gente. Olha, Cláudia, é isso mesmo, foi um chefe de reportagem muito querido, até hoje é meu amigo, mas não se chama Gilberto, eu achei que, pô, uma questão de preservação da imagem dele, enfim, também, essa crônica é uma surpresa para ele, quando ele lê, não sei se ele já leu, porque, às vezes, a gente não está tão perto assim, mas a história é essa mesmo. E eu faço algumas coisas, assim, nas minhas crônicas, que eu junto algumas outras histórias nessas, então, por exemplo, esse personagem, que não se chama Gilberto, mas é tratado no livro como Gilberto, era realmente uma pessoa, assim, que amava intensamente as mulheres com quem viveu, e tinha, assim, uma busca de um relacionamento, às vezes, muito perfeito, muito idealizado, e por isso mesmo, ele sofria bastante, e, às vezes, se desentendia demais, e, de fato, ele não conseguia segurar a relação, não conseguia que aquele amor que ele sentia sobrevivesse aos obstáculos do cotidiano, e acabava se separando. E, quando ele se separava, Cláudio, ele, normalmente, saía de casa, porque a decisão era dele, e a primeira coisa que ele fazia era se eles compravam geladeira. Por isso que começa assim, gente, olha, as geladeiras de Gilberto, aí começa assim, vou comprar a quinta geladeira. Começa assim, é incrível, porque prende a atenção do leitor do início ao fim, você não larga o livro. É, ele comprava primeiro a geladeira, naquela época, tinha um prazo ali de entrega, e, nesse prazo, ele ia procurar um apartamento para alugar. Então, a primeira compra, realmente, dele era uma geladeira, e já tinham essas coisas congeladas, e, no caso, o Gilberto, já era um cara meio descuidado com alimentação, então, ele comprava aquelas lasanhas, aqueles hambúrgueres, entupia a geladeira de coisas congeladas, e pronto. Depois, ele ia pensar, apesar de ser um excelente jornalista, trabalhar com televisão, ele primeiro comprava a geladeira e depois a televisão. isso foi acontecendo na vida dele, e, inclusive, ele não trocou de geladeira só por causa das mulheres, também teve um namorado que também o fez trocar de geladeira. E essa não está relatado aqui? Então, é a sexta geladeira? Não, essa é a última, Cláudia. Ah, sim. ele tem um namoro, ele tem um namoro com um rapaz muito bonito, que o encanta também, mas, por vários motivos, que eu não vou, né, dar o spoiler aqui, acabam se separando. É um livro que, essa crônica é um pouquinho, assim, de trás para frente, né, então a gente vai, digamos, do último relacionamento, ou da última geladeira, para a primeira. Ele continua comprando geladeiras? Olha, parou, parou de comprar geladeira, eu soube até que ele estava usando assistência técnica, a geladeira que ele tem, ele quer que ela viva pelo resto da vida, e está mantendo a geladeira lá. Agora, eu acho, e o jeito dele manter a geladeira, Cláudia, os mais românticos que nos perdoem, é levar a vida de solteiro. Então, pelo que eu sei, ele tem uma geladeira, mas está dormindo sozinho, está vivendo sozinho, mas parece feliz. Que é o que mais importa, é o mais caro. Exato, talvez, talvez esteja namorando alguém, em casas separadas, enfim, hoje em dia, os arranjos são muitos, né, Cláudia? Ah, é verdade. Mas essa crônica, ela realmente, ela conta isso, é uma história verdadeira, porém, nem todos os casos que estão aí aconteceram exatamente com o Gilberto. Outros colegas que também tiveram separações, outras amigas que também viveram casos semelhantes, e portanto, são casos que aconteceram, eu incluí aí como sendo do Gilberto, aí vamos dizer, numa licença poética. poética. Ai, mas olha, Luiz Cosme, você é incrível, eu tenho tantas outras histórias a contar, a próxima vai ser baladas, tá, mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, e eu vou convidar você que nos acompanha a voltar rapidinho, vai ser, ó, assim, que a gente já volta com esse escritor incrível, Luiz Cosme Pinto, nós já voltamos depois do nosso intervalo. Fica conosco. Fica conosco.